Música 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 Ora, bom pessoal, sejam então muito bem vindos Aqui mais um episódio de South Park Esta série épica Estamos aqui Com o Butters, o pai da igreja Vamos tentar Procurar aquilo que Música 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 Vamos fazer mais uma feitação aqui com estes carameles E vamos ver talvez O que é que há para aqui na zona Música Música Oh man Vai tanso Ah shit Ora Ability Man, estou assistindo a TV agora Ok Dá um santo neste Att Tumba Tá a dormir já Slip and relax Tome! Quase morto! Ah temos um bleeding. Ah não posso também. Vou talvez dar aqui uma perda neste ou neste? Neste. Quando possa fiemo. Pou! Estava à minha espera o resto. Ah pá, assim é que não. Tchau Butters! Butters já foi. Vou talvez revivê-lo. Parece-me bem. Espera, quem é a turno? Bora lá Butters! Isso! Não temos poções nenhumas. Vamos talvez dar uma bisca. Pode ser neste. Pode ser neste. Ok. Butters está muito mal de saúde. Está melhor agora o Butters. E vemos que nós... Pum! 44! Ah! Motherfucker! Ah pois é! Gaste-me um bleeding. Escurar aqui. O couve. Lindo. Tumba! Prova superada! Estamos vivos. O que é o que interessa? Oi, oi, oi. O que é que é para aqui? O que é para aqui? Caras, disse-me que havia aqui qualquer coisa. Ui, 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 ui. Temer! 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 Temer, temer, temer! O Temer é o taxi aqui da zona. Bem, não vejo aqui nada à volta. Deve ser mesmo dentro da igreja. Vamos novamente entrar aqui na igreja e procurar o iPad. Que eu não faço a mesma ideia onde está. Aqui também não está. Que estranho. Que estranho. Que estranho. Será que está a acabar aqui o iPad? Só pode? Não vejo nada. Um coelho? Ah não. Isto ainda está o iPad. Que cena. Só me falta ver aqui com um oficinário. Vamos para a rua. Vamos ver quest que o gajo nos dá. Ora. Ok. O Spock. Return the lost iPad. Devolvo. Search the arrow around the church for Kevin's iPad. Ok. Poxa. Foi o que eu fiz, belhote. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Não vou ficar de volta para as 3 horas. Por aqui não dá para ir para as 3 horas. A polícia já fomos. Está aqui o seu guarda. Você nunca vai ficar lento olhando assim, garoto. Desculpe-te! Você sabe que você pode morrer de um cachorro? O que você quer? Ele não paga. Ok, eu dou uma pergunta. A boneca do Justin Bieber? Não é mais! A boneca do Justin Bieber? Vê uma criança, se você sabe que é bom para você. Qual é a criança? A matemática inteira de diferença. . Comorem o Jesus Bates. Não! Não! Eu não! Então, se calhar vou usar uma opção, Power Potion, cá está, exatamente, vou lhe dar o que é, um bleed nesta. E está, backstab já foi com os porcos. A outra da cor está quase a ir, mas vou curar primeiro aqui o Kobe, cá está. Ah que estúpido, não era bem isso que eu queria. Enganei-me. Tumba, 41 nesta boca. Tumba, aquela já vai com os porcos a mim. Não disse? E agora, vamos para esta. Pumba! Não, não. Não, não, não. Não, não. Pum, 40 na boca e está a chorar para o meu mar. Eu vou te dar um pedaço de você. Você gosta de me derrubar de garotas? Oh, eu espero que eles não se rompem. Ei, obrigada. Eu te dou um filho. Desculpe, Butters. Isso foi tão incrível. O que você fez para mim, eu não esqueço. Não há jeito de se tornar popular. Este aqui é o mercado. Este é onde os heróis podem vir para aventuras, não há jeito de se tornar aborções. Eu vi dois ratos correndo ao lado da última vez que eu estava no barco de Skeeter. Provavelmente ainda vou comer lá. Eu gostaria de conversar, mas você não é popular. Corta-a! Vá! Você está procurando um token? Ele vive na comunidade do porto. Onde todos os heróis podem vir? Apenha um vibrador! Eu não acredito! Desculpe! Estás perdoado! Não, eu nunca he sido aqui. Tame! 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 Tame, Tame, Tame! Muito gosto do Timmy! Não... Uau! Olha! Ei, alto-ache, the butt-baby. Esse é o butt-ready! Tê um butt-ready. Não vi chapa nenhum. O que é que ele não dá uma fuga? Eww! 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 Vamos primeiro buscar aqui Mais qualquer coisa boa Onde está o seu lixo, humana? E agora? TAM 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 E agora? Temos tudo bem. Temos tudo bem. Temos que estão voando. Ok, isso é um estica. Põe todo o dinheiro em uma baga e eu vou fucking kill todos. Ei, tudo bem, baby? Como vai? Só mostrando o novo garoto. Oi, Potters. Bom ver você também, Potters. Obrigado por assistir. Bem-vindo ao Banco do South Park. Queria investir dinheiro com nós hoje? Hummm... Investir dinheiro? Pode ser. Para o futuro do seu futuro financeiro. Nós vamos apenas pegar esse dinheiro. E emprarar significativo. Usando a rebalancing computador-assistente. Para comprar em frente de certos movimentos de investimento. E é o que? 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 Ah, olá! Você está interessado em alguma rinoplastia? Aqui está uma brochura com todas as taxas do Dr. Tom. As caras todas, os cabelos e tudo. Espetáculo. Muito louco. Não vou vender nada, vou ficar com o motor. Cá está, Business Key. Se você quer algum trabalho feito no seu nariz, veja o Dr. Tom. Ele é o melhor. O que? O muro o humano, está duro. Apenas, você quer ficar lá se você tem um cúmulo. Oi! Você acidentemente foi se você é um cúmulo? Não senhora, sou muito bovinho para isso. Não dá, não dá, não dá. Vamos embora. Faitanço! Vamos então terminar o episódio 2 com mais um Faitanço! Ora então... Vou para um blitzing. Backstab. Tumba. Vou se calhar tipo de fazer já uma magia. Para eles. Pumba! Muito bem. Agora os elfos contra-atacam. A fúria deles. Está prontinho. Levei as três na boca. Olha que ele já foi. Toma! Pum! Mais 25. Mais 30 e tal. Também estás quase morto. Também estás quase morto. Fotodojo. Vamos entrar aqui no Fotodojo. Vamos chegar por aqui para o episódio 2 pessoal. Espero que tenham curtido aqui no episódio. Deixem o vosso like favorito. Os comentários e feedbacks. Não esqueçam de partilhar este vídeo com os vossos amigos. Procurem também nas redes sociais. Facebook e Twitter. Basta procurar CC Kobe. E não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube. Daqui é tudo. CC Kobe. O Brinaldo. Fui!